Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pesce, iniciando mais um vídeo de inspeção e embalo Desta vez aqui, carenagem, lado esquerdo, Green Sport 150, cor amarela Para o cliente Edilson, ele que realizou a compra através do site Mercado Livre Produto usado em bom estado de conservação, possui um detalhe Que aqui havia uma trinca, e me parece que o ex-dono recuperou a trinca aqui, tá certo? Produto conforme a descrição do anúncio, e o qual vai ser embalado agora Está com os pinos, destravas, tudo em perfeito estado Não possui outras quebras ou trinca, somente mesmo esse detalhe como descrito no anúncio E também através de fotos reais O produto vai ser embalado no plástico bolha, tá? Para assegurar que a caixa não sofra nenhum amasso A gente vai colocar esses tubos aqui, ó, para que não seja compreensado a carenagem Sabemos que entre o vendedor e o comprador tem empresas correios Sempre zelam para os produtos, mas às vezes também pode chegar ao caso de danificar Então a gente sempre tem a precaução O cliente vem recebendo os vídeos de modo online aqui pelo Guarani Auto Pesce